Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então o vídeo de hoje é um vídeo falando um pouquinho sobre a minha rotina de cuidados com a pele, a pele do rosto, tá? Então eu vou falar pra vocês os produtinhos que eu gosto de usar durante o dia e os produtinhos que eu gosto de usar durante a noite, tá? Então eu não vou fazer o vídeo utilizando os produtos, eu só vou falar um pouquinho deles, o que eu acho e etc, tá bom? Então se você quer ver os produtinhos que eu uso no meu rosto, continue assistindo! Então eu vou começar com os produtinhos que eu uso durante o dia, tá? Então a primeira coisa que eu faço, eu limpo o meu rosto com sabonete líquido e eu tenho usado esse aqui da linha Tess da Natura, tá? Ele é um sabonete pra pele de normal a seca e eu acho que ele é um sabonete bem levinho, aqui inclusive ele fala que ele é uma limpeza mais delicada e exatamente isso. Ele limpa bem, mas você sente que ele é mais delicadinho assim, sabe? Ele não é muito agressivo à pele. Ele não é o tipo de sabonete que deixa a sua pele repuxando, até porque como ela é de normal a seca, esse sabonete não tem a finalidade de retirar a oleosidade do seu rosto, tá? É mais as impurezas mesmo e tal. Então por isso também que ele não deixa a pele repuxando. Eu até sinto que ele deixa um pouquinho mais hidratado, como se fosse, sabe? É uma limpeza assim na medida, como se fosse, tá? Depois do sabonete líquido eu utilizo um tônico e esse aqui é o da Clinique, ele é o número 2, que também é pra pele de normal a seca. E eu gosto bastante dele, ele não é um tônico que arde no meu rosto, também não deixa a minha pele repuxando e ele faz uma limpeza super profunda, sabe? Eu acho que essa é a função do tônico. O sabonete ele limpa o seu rosto, mas o tônico ele faz aquela limpeza mais profunda. Tanto que se você ainda tem resquício de maquiagem no rosto, o tônico ele com certeza vai tirar, tá? Tipo, mesmo com demaquilante, sabonete, pode ficar um pouquinho de maquiagem em alguns lugares. E essa é a função do tônico, essa limpeza mais profunda. E esse da Clinique é sensacional, é o meu favorito. Pode ver todos os meus vídeos do canal, é falando desse tônico aqui, porque não troco, tá? Por nada, eu gosto muito, muito dele e é maravilhoso. E ele rende bem, tá? Ele dura bastante, enfim, é o meu tônico favorito. E eu gosto dessa sensação de tônico, sabe? De essa limpeza profunda. Bom, depois então que eu apliquei o sabonete líquido e o tônico, eu venho com a água termal. Eu amo a água termal, eu acho que ela acalma a pele, sabe? Além de dar aquela refrescada. Então, depois do tônico, eu sempre venho com a água termal. Até depois da maquiagem, qualquer coisa. Mas, no caso, depois do tônico, aí eu espiro em todo o meu rosto e deixo secando naturalmente, tá? Não seco com toalha nem nada. E é muito, muito refrescante, eu adoro. Bom, e agora vamos pra hidratação. Eu fiz aniversário recentemente e eu fiz uma comprinha na Sephora no dia do meu aniversário. Então, quando você faz aniversário e vai lá fazer uma comprinha, você apresenta o seu documento e eles te dão um presentinho, um mimo, assim, sabe? De aniversário. É muito bacana. E eu ganhei esse kitzinho aqui da Caldali e eu adoro a marca. Vocês sabem que usa o de botei e tudo mais. Eu acho uma marca muito bacana. E eu fiquei muito interessada porque eu queria testar mais produtos. E aí eu ganhei duas coisas muito bacanas que eu não consigo parar de usar porque é muito maravilhoso. Vou mostrar pra vocês. Então, veio esse serum aqui. Ele é um serum anti-manchas e o nome dele é Vino Perfect. Eu acho que é assim que fala. E veio também esse hidratante aqui, que ele é o Vino Source. Então, eu tô gostando bastante de usar. Aí, depois da água termal, que ela secou e tudo mais, eu venho primeiro com o serum. Então, ele é muito bacana porque ele é um serum anti-manchas. Eu não tenho manchinhas no meu rosto, não tenho manchinhas de acne, de sol, nem nada. Não tenho manchas. Mas eu tô gostando de usar porque ele ilumina. Também diz que ele uniformiza a pele. E ele reduz e previne sinais de envelhecimento. Eu não acho que eu precise usar esses produtinhos pra anti-envelhecimento, pra prevenir e tal. Porque eu acho que eu sou muito nova pra usar isso ainda. Eu acabei de fazer 24 anos. Mas tudo bem, tem gente que gosta de usar desde cedo e tudo mais. Não tem problema. Mas o que eu gosto dele é que eu acho que o serum, ele faz uma hidratação muito bacana na pele. Parece que a pele absorve bem o serum, sabe? Eu não sinto muito isso com o hidratante. Parece que o hidratante, ele fica assim, meio superficial, não sei. E o serum parece que ele adere, não sei, na pele. É uma sensação muito gostosa. E ele também dá uma iluminada. Faz muita diferença na maquiagem, gente. É incrível. Quando eu aplico esses dois produtinhos e depois eu espero secar e tal. Porque eu acho que o serum, ele demora um pouquinho mais pra secar. E aí depois, quando eu venho com a maquiagem, faz muita diferença. Deixa um vício bonito na pele. Então, eu tô amando usar esse serum aqui. Bom, e aí depois que o serum, ele aderiu à pele, ele secou e tudo mais. Aí eu venho com esse hidratante, que eu mostrei pra vocês também, da Calda Lee, que é o Vino Source. E eu sei que tem dois tipos, tá, desse hidratante. Tem o matificante e tem esse aqui, que é o de hidratação normal. E ele é um hidratante pra acalmar a pele. Então, ele acalma a pele irritada. E ele é, tipo, mais específico, assim, pra pele sensível. Que, por acaso, é o meu caso. Então, a minha pele, ela é muito sensível. Eu tenho que tomar muitos cuidados, assim, com os produtinhos que eu vou usar. Qualquer produtinho pode causar algum tipo de irritação. Então, eu achei muito legal, porque é pra mim mesmo. E também, ele não é o matificante. Então, também achei muito legal, porque é bem pra minha pele mesmo, tá. Eu não tenho necessidade de usar produtos matificantes, porque a minha pele, ela não é oleosa. Mas, se for o seu caso, se você tiver também uma pele sensível e tudo mais, aí você pode optar por usar o hidratante desse mesmo tipo, dessa mesma linha, só que o matificante, tá. Então, eu achei muito legal. E ele tem uma textura em gel. Então, ele deixa a sua pele bem fresquinha. É muito gostoso. E ele hidrata super bem também. Eu tô amando usar. E a área dos olhos, tá. Eu também passo um creminho na área dos olhos, tanto de dia quanto de noite. Mas, no caso aqui, é de dia. E eu tô passando esse da RinoD, que eu ganhei. Que ele é o Young Skin Olhos. E eu tô gostando bastante dele. Ele é um pouquinho mais cremosinho. Então, eu sinto que a hidratação dele é um pouco mais potente. Eu acho legal utilizar ele durante o dia, porque o corretivo não craquela, tá. Então, é bem legal você sempre manter a área dos olhos bem hidratada. Pro seu corretivo ficar ali no lugar, tudo certinho. E, principalmente, se você tem já linhas de expressão, umas ruguinhas, tal. É muito bacana utilizar creme pra área dos olhos. Tanto de dia quanto de noite. Enfim, é muito bom manter a área hidratada. E, por fim, o último produtinho que eu passo durante o dia, que é imprescindível. Tem que passar todos os dias. Principalmente porque nenhum desses três creminhos que eu passo tem protetor solar. Então, eu venho com esse protetor solar aqui. Ele é da Natura, tá. Ele é o fotoequilíbrio facial. E o meu é fator 60, tá. Tem gente que fala que a proteção não pode ser muito alta e não sei o quê. Mas eu gosto de comprar com um fator 60. E esse aqui também é pra pele de normal a seca. Então, ele não deixa a minha pele também repuxando, tá. Porque ele não é pra retirar a oleosidade. Ele também já me ajuda a dar uma hidratada. Sem ficar com aquela aparência de que eu passei óleo na cara. Como se fosse. Então, é um protetor solar que eu tenho gostado bastante. Fora que ele é pequenininho. Então, eu posso levar pra qualquer lugar. É bom pra também viajar. Pra carregar na bolsa de praia. É maravilhoso. E ele é fácil de espalhar. O que eu acho muito importante, tá. Porque tem protetor que você vai passando e vai ficando com a cara branca. E não é o caso desse. Eu gosto muito. Porque às vezes não tem um espelho e eu quero passar rapidinho. E aí eu não fico toda branca. Tá toda, tipo, pálida, né. Então, é esse o último produtinho que eu passo durante o dia. E aí, depois. Bom, então, rotina noturna. Provavelmente eu estou de maquiagem na pele. Porque eu me maquio quase todos os dias. Sim. E então, eu vou mostrar dois demaquilantes que eu gosto de usar bastante, tá. O primeiro que eu tenho pra mostrar é a água micelar da L'Oreal. Esse aqui já é o meu segundo tubinho. Já tá quase na metade. Eu sou, tipo, viciada nessa água micelar da L'Oreal. Eu acho que ele remove muito bem. É boa porque ela tem mil benefícios. E eu também consigo tirar toda a maquiagem dos olhos. Então, me facilita muito. Eu só acho que ela não é tão eficaz pra retirar produto à prova d'água. Mas pra isso tem demaquilante bifásico e etc. Mas ela quebra um galho, tipo, imenso. É muito, muito bom. E rímel normal ela retira com facilidade, tá. Então, eu gosto muito porque também posso usar como tônico. É legal pra levar pra viajar. Então, você usa como demaquilante. Depois você vem com sabonete. E aí você pode usar ela de novo pra tonificar sua pele. Pra dar aquela hidratada. É muito bacana. Mil e uma utilidades. Eu super recomendo. Eu queria muito testar aquela da Bioderma. Que foi, tipo, né. Super bem falada. Mas, por enquanto, já tô no meu segundo da L'Oreal. Que tem um preço bem bacana. Adoro essas coisinhas com preço legal. Mas, às vezes, né. A gente, tipo, chega tarde. Tem uma preguicinha. Então, a melhor coisa que tem pra tirar maquiagem é lenços demaquilantes. E eu fiquei tão feliz. Sério. Fiquei muito feliz. Quando eu vi que chegou no Brasil, finalmente, essas toalhinhas demaquilantes Night Calming da Neutrodina. Quem viu meu vídeo de comprinhas no Chile, viu que eu trouxe dessa daqui. E daquela azulzinha que vende lá fora. E, gente. É muito maravilhosa. É muito diferente daquela outra que vende aqui no Brasil. Tá? Essa aqui, então, é importada. Chegou, fez pouco tempo. E o que eu gosto nela é... Primeiro que o cheirinho é maravilhoso. Tá? Não sei. Se acalma mesmo. Enfim. Mas ela é muito molhadinha. E remove super bem a maquiagem. Eu até passo no olho. Porque não arde os meus olhos. Então, eu já aproveito. Eu já tiro tudo. Tanto máscara de cílios, sombra, enfim. E também tiro os produtinhos, né? Base e tal da pele. E eu acho que, gente... Lenço demaquilante precisa ser muito molhadinho. Tá? Porque eu tava usando um que eu não gostei. E ele é super seco. Então, parece que você tem uma dificuldade maior pra retirar a maquiagem. Parece que tem que se esfregar muito na pele. E esse aqui não. Você passa e, tipo, remove. É incrível. Sério. Quem puder, compra. Eu comprei esse aqui na Drogaria São Paulo. E tava na promoção de R$25,00 por R$21,00. Enfim, aí eu acabei comprando. E isso aqui é vida. Bom, próximo passo, então. Depois que eu retirei toda a maquiagem. Eu venho com sabonete líquido. E é o mesmo. Esse aqui da Natura, da linha Tess. E eu gosto de fazer esse passo no banho. Tá? Porque se não eu faço uma meleca na pia. Meleca na cuba. No chão. Na roupa. Fico toda melecada. É uma loucura. Então, sabonete líquido. Eu gosto de fazer no banho. E aí, duas vezes por semana. Não mais que isso. Porque, como eu disse, a minha pele é bem sensível. Eu gosto também de esfoliar a minha pele. E eu uso esse esfoliante aqui da St. Ives. E ele é de Damasco. Também comprei esse aqui no Chile. Mas, eu já vi que aqui na minha cidade, em Deatuba. Numa perfumaria que se chama Nabi. Vende. Tá? Então, se você for da região. Enfim, vende aqui. É um esfoliante muito bom. Ele é todo natural. E ele não agride a pele, sabe? Não é pesada. Porque tem uns esfoliantes que tem a partícula muito grande. E acaba machucando a minha pele. Eu não gosto. Porque deixa a minha pele vermelha. Deixa a minha pele toda machucada. Então, esse aqui, pra mim, é maravilhoso. E, então, como eu disse, duas vezes por semana. E também faço no banho, tá? Não faço na pia, pra não fazer meleca. E aí, depois da esfoliação. Depois que eu saí do banho. Aí, eu venho novamente com o tônico. Esse aqui da Clinique. Como eu mostrei pra vocês, que é o que eu mais gosto. E aí, eu aplico em todo o meu rosto. E aí, depois do tônico. Tenho que vir com água termal. Pra dar aquela acalmada. Aquela refrescada na pele. Como eu disse, eu sou viciada em água termal. Então, depois do tônico. Dou aquela espirradinha. E aí, espero secar naturalmente. E de hidratação. À noite. Eu gosto muito desse aqui. Esse creminho da Vichy. Que ele é da linha Norma Derme. E esse aqui chama Night Detox. Então, ele é um creminho mesmo noturno. Ele não tem nenhum tipo de anti-rugas. Anti-nada. Tá? Ele é só um creminho detox. É como se ele fizesse mesmo um detox na pele. Eu acho ótimo pra depois daquele dia que você ficou o dia inteiro maquiada. Então, pra sua pele descansar. E acordar com um vício bem bonito. Eu gosto muito desse creminho aqui. E eu uso ele já faz um tempão. Ele também rende bem. E ele tem um cheirinho muito, muito, muito gostoso. Eu adoro. E à noite, também aplico o creminho pra área dos olhos. Esse aqui da Rino D. Já mostrei pra vocês. Que tem vitamina B5 e vitamina E. Então, eu gosto de aplicar. Ele é cremosinho, hidrata bem. Fora que no dia seguinte, você acorda aqui, ó. Com a área dos olhos, ó. Maravilhoso. Eu adoro. Bom, meus amores. Então, é isso. Essa é a minha rotina de cuidados com a pele. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas diquinhas. É isso que eu faço todos os dias. São uns passos bem importantes. Pra você sempre ter aquela pele saudável, bonita e etc. Lembrando que esses cuidados são pro tipo de pele de normal a seca, tá? Então, se você tem pele oleosa, alguns produtinhos são diferentes, tá? Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, não esqueça de clicar em gostei. De se inscrever aqui no canal. E de me seguir nas redes sociais. O meu Instagram é arroba barbara bov. Snapchat babibov. Babi com dois is. E no Facebook, blog barbara bov. Um beijo e até mais. Tchau!